Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Joel, educador musical de violino aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso aqui do núcleo Pinhoimim Tudo certo? Tudo bem com vocês? Beleza! Gente, nós estamos falando de alguns conceitos teóricos da música, certo? Já falamos sobre as propriedades do som Já falamos sobre os elementos da música Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as notas musicais As notas musicais, gente, elas são sete notas musicais no total Nós chamamos essas notas de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si Beleza? Só lembrando que a oitava nota, quando a gente fala de uma oitava nota Essa oitava nota, ela é repetição da primeira nota Então como é que ficaria? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó, Dó, que seria a primeira nota Ela é repetida na oitava também Beleza? Os nomes das notas, pessoal Vem de uma frase em latim Que é um hino a sons ou batista, certo? O monge chamado Guido de Arezzo Ele pegou as primeiras sílabas dessa frase, desse hino E ele fez o nome das sete notas musicais Beleza? Pessoal, nos Estados Unidos e em outros países Eles não utilizam essa terminologia Essa terminologia é usada aqui em alguns países europeus Como que eles utilizam lá? Eles utilizam letras Então lá fica A, B, C, D, E, F e G Beleza? Aqui no Brasil a gente também utiliza essas letras Mas essas letras a gente utiliza elas para fazer acordos Beleza? Sendo, por exemplo, o A a nota Lá Sendo o B a nota Si O C a nota Dó Assim por diante É a mesma coisa, só um nome Um nomezinho diferente Beleza? Pessoal, essas foram as notas musicais Espero que essas aulas notem logo Tudo isso acaba com a gente montar logo Estamos com muita saudade Um beijo, gente Até o próximo vídeo